Muitas e muitas vezes eu leio e ouço a afirmação de que eu estou instituindo uma espécie de semiparlamentarismo. Estaturalmente, me vaidece, o que significa que nós estamos reinstitucionalizando o país. Na medida que... Eu vou parar um instante, porque eu vejo que... Eu pensei que eles iam participar, que é o final. Eu vou parar um instante, só. Outro diálogo. Eu vou parar um instante, até o final. Não, tem uma sala aí, eu não ia esquecer. Não, não precisa ir lá perto. Faz um momentinho, por favor. Mas, então, dizia eu, não é? Por que é que eu estou fazendo essa preliminar? Exato e precisamente, porque no dia de hoje, especialmente, nós temos uma votação de uma matéria importante para o governo, que é a questão da ampliação da meta. E esse será o primeiro teste. De um lado do governo, de outro lado, do exativo. Para revelar aos brasileiros que nós estamos trabalhando. E nós estamos exercendo regularmente as nossas funções. É interessante que, se não fosse o clima ainda existente no país, não seria de uma gravidade absoluta a eventual transferência, digamos, da votação de hoje para amanhã ou para a semana que vem. Mas é que as coisas estão postas de uma maneira que todos querem testar as instituições nacionais. E lamento dizer, lamento mesmo, eu que fui presidente da Câmara dos Deputados três vezes, lamento dizer que muitos que até propuseram a modificação da meta, hoje anunciam que vão tentar tumultuar os trabalhos para impedir a votação. Isto revela aos olhos de quem vê o país como uma finalidade e não o governo ou um partido político, revela a absoluta discordância com a tranquilidade institucional do nosso país. Nós todos, sem exceção, estamos no Executivo, todos que estão no Legislativo, sejam aqueles que hoje se colocam como oposição. Não estou fazendo nenhuma queixa em relação a que haja oposição, porque a oposição é sempre construtiva e eu sempre digo, até sendo um pouco repetitivo, que a oposição nas democracias existe para ajudar a governar. Nós temos, na verdade, dois momentos em qualquer país. Um momento político-eleitoral em que os partidos escutem, controvertem, se contraíram para chegar ao poder e exercitar aquilo que acham melhor para o país. mas, por outro lado, nós temos um outro momento. Ou seja, quando um governo assume, você tem um momento político-administrativo em que todos, sem exceção, devem trabalhar pelo que o governador Franco Montoro sempre dizia, pelo chamado bem comum. E não é este o nosso hábito cultural. O nosso hábito cultural, político-cultural é outro. Então, quando eu olho para a oposição, eu digo que coisa boa a oposição, porque ela ajuda a governar o país quando critica, quando observa, quando comenta. Porque, evidentemente, como somos todos falíveis e os homens do governo são igualmente falíveis, é claro que, muitas vezes, quando a oposição se manifesta, você pode melhorar aquilo que está fazendo. por outro lado, quando há gestos do governo e são indispensáveis para a vitalização do Estado ou para a continuação do governo, é claro que a oposição, muitas vezes, pode vir e concordar com aquilo que está sendo feito. Por que é que eu digo estou insistindo nesse ponto? Repito. Porque, na verdade, o projeto inaugural, o projeto original, não foi remetido por mim. o projeto original, foi remetido por quem estava no governo. Nós apenas tivemos ontem que rever o montante do déficit e, por isso, fiz até, fizemos uma visita ao Congresso Nacional com dois objetivos. O objetivo de, mais uma vez, revelar a nossa conjunção governamental em segundo lugar para revelar também a indispensabilidade que ainda hoje nós pudéssemos ou possamos votar essa matéria. Então, eu estou pedindo aos senhores que se esforcem o quanto possível hoje. Quando você tem uma ampla maioria e uma minoria discorda, a ampla maioria há de prevalecer. Acho que é uma coisa importante para o Executivo, reitero, e igualmente para o Legislativo, até para dar ao país aquela sensação de uma certa tranquilidade governamental do Executivo e do Legislativo. Portanto, eu volto a dizer que o fato de chamar-me ou me apodarem de semi-parlamentarista, eu volto a dizer que para mim esta é uma expressão que me conforta e me dá orgulho. Mas eu preciso concretizá-la, não posso ficar na teoria. E para concretizá-la, eu preciso dos senhores. Um segundo ponto, se me permite, ainda nesta preambular, é exatamente o fato de compreender a nossa interinidade. Eu sou muito respeitoso em relação a esses fatos. Mas a interinidade não significa que o país deve parar. Ao contrário, o que nós devemos fazer é produzir todos os atos e fatos que possam levar o governo adiante, aconteça o que acontecer lá para frente. E não podemos ficar paralisados. Evidentemente, os senhores sabem, vou dizer o óbvio, eu sou uma consequência da Constituição. Eu quero dizer, não eu pessoalmente, mas o vice-presidente da República, é uma consequência do texto constitucional. Portanto, eu quero refutar aqueles que, a todo instante, pretendem dizer que houve um rompimento, uma ruptura com a Constituição. Isto, na verdade, data vênia, é de quem não lê a Constituição. E bastaria, não é preciso interpretação sistêmica do texto constitucional, basta examinar a literalidade do texto para verificar que as nossas instituições estão funcionando. Não funcionariam, isto sim, se houvesse uma ruptura com o texto constitucional. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque sabem, os senhores, que nós temos sido vítimas de agressões, eu sei como funciona isso, uma agressão psicológica, para ver se é amedronto o governo, etc. Nós não temos a menor preocupação com isso. Aliás, eu estou fazendo estes comentários, apenas, este segundo comentário, apenas para revelar que nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem esparavejar, façam-no o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática. Até com o nosso aplauso, eu me recordo que no movimento de junho e julho de 2013, quando houve um grande movimento popular em várias capitais, embora alguns criticassem, eu vim a público para dizer, naquela ocasião, que isso era fruto da democracia. As pessoas estavam em busca daquilo que nós rotulamos de democracia. eficiência, ou seja, os serviços públicos hão de ser eficientes, os serviços privados hão de ser competentes, a ética na política é fundamental, foi para isso que as pessoas saíram às ruas. Quando é que o movimento perdeu densidade? Quando surgiram os chamados mascarados, os black blocs, que começaram a depredar, a destruir, e daí o movimento acabou, porque exatamente quando há uma agressão que sai dos limites da lei, o movimento democrático perde significado. Então, nós não temos que ficar nos atendo ao que contestam nas ruas, etc., desde que haja uma certa ordem nessa contestação. Nós temos que trabalhar para o país. Portanto, eu quero registrar que eu jamais voltarei a esse assunto com os senhores, com as senhoras, porque, na verdade, o que precisamos é cuidar do governo e do país. Por isso, eu reitero mais uma vez que seria fundamental que os senhores hoje, estou dizendo aqui o óbvio, porque os senhores têm cada um a sua responsabilidade própria, mas o óbvio muitas vezes há de ser repetido, repisado, afirmado, reafirmado. E é o que eu faço com muita frequência. Nós estamos há 12 dias no governo, eu já disse aos senhores, de vez em quando abro jornais e revistas, parece que eu estou há dois anos ou mais no governo. Então, eu volto a insistir exatamente nesse ponto. Bom, encerradas essas duas preliminares, eu quero dizer também reafirmar o que disse no meu discurso sobre a moral pública. Não porque eu queira que haja moralidade, é porque a Constituição determina. Quando você abre o artigo 37 da Constituição, um dos pressupostos é a moralidade, administrativa, a pessoalidade, e muitas e muitas vezes se diz que nós estamos em busca de eliminar, dificultar qualquer investigação apuratória. Ora bem, isto contestaria precisamente o que eu disse no início desta fala, em outros momentos. Eu não posso invadir a competência do outro poder. O legislativo não pode invadir a competência do poder, de igual maneira o judiciário não poderia fazer, não tem feito. não é? Então, para preservar a teoria, a coerência da teoria que eu estou expondo, e não estou expondo por conta própria, reitero aos senhores, é porque a Constituição assim o determina. Eu digo, nós não vamos impedir a apuração com vistas à moralidade pública, à moralidade administrativa. Ao contrário, nós vamos sempre incentivá-la. eu tenho dito isso com uma frequência inaudita, mas por mais que eu diga, eu vejo que muitas vezes sai uma outra notícia, ah, tem um esquema para fazer isso, fazer aquilo, não queremos isso, não. Ninguém quer. Penso que nem os nomes que de vez em quando são apontados também o querem. Desejam sim. No Estado Democrático, direito é defesa, farão a sua defesa, mas nada que o governo possa interferir. então, eu digo, a terceira preliminar, na verdade, que eu estou levantando lá, porque também há um dado momento, viu, meus amigos, que não dá para silenciar. Porque se você silencia, você concorda. E eu não quero concordar. Se eu ficar estágio, não é, presidente, eu ficar presidente durante o período, eu quero cumprir uma missão. Eu tenho a impressão, se me permitem, acho que Deus colocou na minha frente para que eu cumpra essa missão, ou agora, num breve período, em dois anos e meio, não é, para que eu ajude a tirar o país da crise. E mais uma vez, eu quero enfatizar que não será num prazo de 12 dias ou de um mês, dois meses, três vezes, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Mas se chegarmos, todos nós, neste governo conjunto a 2018, se formos até lá, e pudermos entregar o país para uma eleição tranquila, nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente. Por isso que eu insisto na tese da pacificação nacional. Eu acho que nós precisamos mais do que nunca, e quem estiver nos ouvindo agora, além do que os senhores irão transmitir, porque mais importante do que eu estou dizendo é os senhores vocalizarem nos vários foros em que estiverem exatamente essas ideias, com as quais eu tenho absoluta certeza que concordo, que nós precisamos pacificar, urbanizar o país. O país não pode ficar nessa situação, dá porque se acontece isto, eu faço isto, faço aquilo, não pode não. Eu acabei de ressaltar as vantagens da oposição, mas não podemos permitir a guerra entre brasileiros, a disputa quase física, não é? Isso é inadmissível. Nós temos os olhos voltados para toda a comunidade nacional, não é sem razão que em muitas e muitas ocasiões eu tenho reiteradamente afirmado que enquanto houver pobreza no país, nós temos que nos, ter os nossos olhos voltados precisamente para essa categoria e até quando o fazemos, o fazemos com vista à prosperidade de todos. E se aqueles que estão na pobreza crescerem, nós teremos maior consumo, teremos em consequência maior produção, enfim, traremos o crescimento do país. Muito bem, agora encerro mesmo as preliminares para dizer ao senhor o seguinte, nós estamos aqui, eu hoje, o ministro Herésia, o ministro Padilha, o ministro Interino, Tiogo, o ministro Jebel, reunidos com os senhores para apresentar algumas medidas que nós queremos tomar como aquela inaugurais de um sistema de recuperação do país, especialmente no âmbito do crescimento econômico e da moralidade pública.